Música Bem, nós estamos aqui com o presidente da Associação dos Trabalhadores de Ponta Negra, Marcos Martins. Marcos, o que foi decidido hoje no fórum na audiência pública? E quem foi convocado e quais foram os objetivos? Hoje na audiência pública foi convocado todos os comerciantes do Ponto 7, só mais uma bar, bar do beleza, mama, pizzaria, a própria banca de jornal também. Então todos que fazem parte dos empresários que utilizam o Ponto 7 hoje foram convocados a tentar chegar num entendimento aos olhos da justiça, numa problemática que começou com a perturbação do sucesso. O que hoje os comerciantes, a própria população sabe que já está praticamente resolvido. Várias obras de adequação sonora foram feitas naqueles bares, então reduziu em muito a poluição sonora. Claro que a compensação disso é um polo pulsante cultural no coração de Ponta Negra, no coração da engenheira Roberto Freire, o que interessa a toda a comunidade. Não só para preservar essa tradição da música ao vivo na cidade de Natal, como perpetuais passos para que esses natalenses artistas possam também se apresentar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho